Tudo bom, pessoal? Então vamos lá, vamos fazer um vídeo de perguntas e respostas. Eu selecionei umas aqui, eu acho que essas aqui são diferentes. E pode ser legal, porque muita gente tem essa dúvida e a gente acaba não abordando esses temas. Então vamos lá pra primeira. Daniel, minha esposa pediu divórcio em 2015 e foi morar com um homem 15 anos mais novo do que ela. Hoje, nossos filhos têm 21 anos e são americanos. Eu imagino que sejam gêmeos aqui pela história que ele colocou aqui no final. Eu não vou contar a história, vou só continuar a pergunta dele aqui. Eles são obrigados a aplicar para a regularização do green card dela? Ela não tem contato nenhum com os meninos nesses últimos quase 10 anos. Vamos lá, né? A gente já viu isso acontecer algumas vezes aqui. Às vezes são os homens que trocam as mulheres ou as mulheres acabam também trocando os homens. E a gente vê que o tempo passa e quando essas pessoas têm algum tipo de interesse, essas pessoas acabam buscando essas famílias que elas mesmas deixaram pra trás, deixaram passar. Não sei a história desse casal, mas pelo que ele contou aqui, essa mulher foi viver uma aventura, um romance com um novinho e simplesmente largou os filhos pra trás, né? Porque ele diz que não tem contato nenhum com os filhos nos últimos 10 anos. A gente não sabe bem o que aconteceu, então não dá pra gente julgar ou falar alguma coisa aqui, mas infelizmente a gente vê muito disso acontecer, enfim. E aí as pessoas se reaproximam quando alguém morre, né? Porque aí tem herança pra discutir ou quando tem algum tipo de benefício. Mas vamos responder a sua pergunta aqui. Na verdade, não. Se os seus filhos não quiserem assinar nada pra ela, não é um direito dela, é um privilégio dela, né? Eu já comentei aqui em vídeos meus a diferença entre você ter um direito e ser um privilégio aquilo que você tá adquirindo, né? Como um visto, por exemplo, um green card, por exemplo, uma cidadania, por exemplo. Então, não. Se os seus filhos não quiserem assinar, ela vai ficar tentando do jeito que ela quiser. Porque se eles não quiserem assinar pra mãe deles, eles não vão assinar. E eu já vi isso acontecer muitas vezes, tá? Eu tive um caso aqui que eu acompanhei. E não foi... não é um caso meu, não fiz, mas eu acompanhei porque eu conversei com essas pessoas durante muito tempo. Foi o contrário aí. Foi o pai que largou, a família inteira largou a mulher e um filho, era um filho só. Esse filho tinha nascido nos Estados Unidos. E com o passar do tempo, o pai simplesmente sumiu, desapareceu. Não ajudava nem com o financeiro e nem com o emocional da criança, nada. Fez 21 anos, o pai buscou se aproximar da criança de novo. Na verdade, não era mais criança, era já um jovem. Pra que ele pudesse aplicar pra algum benefício dentro dos Estados Unidos. E o jovem se negou a fazer. Isso eu acompanhei bem de perto, essa história. Pergunta 2, outra também relacionado a isso. Eu selecionei essas duas aqui pra resolver já essas duas histórias simultaneamente. Meu filho é cidadão americano e tem 28 anos. Casado com filhos. Ele quer aplicar Green Card para mim e meu marido, que está em um outro relacionamento há alguns anos. E também para seus dois irmãos. Quanto tempo demora e a atual companheira do meu marido também tem direito? É mais complexa do que vocês imaginam essa história. Primeiro, essa pessoa continua chamando o ex-marido de marido. Então eu não sei se eles se separaram no papel ou não. Se eles se separaram no papel, o menino pode aplicar para a mãe separadamente e para o pai separadamente. E se o pai for casado com outra pessoa, para o cônjuge do pai como benefício através do pai. Mas se o pai e a mãe forem casados ainda no papel, isso é mais comum do que vocês imaginam no Brasil. Em vários outros lugares também eu já vi acontecer. O casal se separa, mas cada um vai morar num canto. Tem um relacionamento bom, mantém, a gente faz o divórcio ano que vem, daqui dois anos, ano outro. Ele vai passando o tempo, passa dez anos e não fizeram o divórcio, não registraram o divórcio oficialmente. Então quer dizer, eles estão casados legalmente. Então a esposa ou a companheira do pai, o que seja, não vai ter nenhum tipo de direito a benefício nenhum. Na verdade não é benefício, é privilégio. Como eu já disse isso para vocês. Para os irmãos dele, depende da idade. Depende da idade, depende de eles serem casados ou solteiros. Depende de uma série de coisas. Mas hoje processos para colaterais, os irmãos, tem demorado bastante. Eu já vi casos saírem em oito anos. Mas a grande maioria a gente tem visto aí para mais de dez, doze anos. Então aplicar para colaterais é um grande problema, sem dúvida nenhuma. A menos que tenha alguma das exceções, né? Que são irmãos que eventualmente tenham aí algum tipo de dependência emocional, financeira ou física. Que sejam os únicos. O irmão tem a curatela desse outro irmão. Coisas assim, exceções, né? Mas se não for nisso, realmente aplicar para irmãos tem demorado absurdamente. Muito, muito, muito mesmo. Terceira pergunta. Em 2010, não permitiram nossa entrada nos Estados Unidos. Fomos solicitar visto em 2016 e negaram. Podemos tentar novamente? Esse aqui foi o João Carlos que mandou. João Carlos, podem. Vocês podem tentar quando vocês quiserem, quantas vezes vocês quiserem e da forma que vocês acharem melhor. Mas o que eu sempre sugiro às pessoas, né? Quando você tem uma negativa de visto, se você nunca entrou nos Estados Unidos, é uma coisa. Negaram, porque negaram. Não tem vínculo ou alguma coisa assim. Mas se você já teve uma viagem para os Estados Unidos, onde foi impedida a sua entrada, ou foi garantida a sua entrada e depois não foi renovado o seu visto, pode ser que tenha alguma coisa aí no seu background, aí na sua ficha. E pode ser que isso vai impedir, não agora, mas agora e sempre, a emissão de visto. Então o que eu sugiro para essas pessoas? Se você já tem alguma passagem pelos Estados Unidos, ou foi impedida a sua entrada e houve uma negativa de visto na sequência, peça um FOIA, tá? Peça, dá uma olhada, vê se não tem alguma coisa mais séria ali, porque senão você vai ficar tentando, 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 tentando 10, 20 vezes e você vai gastar muito mais com taxas e com preenchimentos e tempo e tudo mais do que você gastaria com FOIA. Então às vezes vale a pena você tentar descobrir se tem alguma coisa. Se não tiver, ótimo, pode aplicar quantas vezes você quiser. Se tiver alguma coisa, o advogado já vai fazer um waiver para você e aí você tenta resolver essa questão, resolvida a questão, aí você aplica de novo para o seu visto de turismo, certo? Quarta questão. Tivemos o 140 negado há um mês. Fizemos o processo em uma empresa da Califórnia, podemos reaplicar com outro advogado? Quanto custa um EB2 N e W? Vamos lá. Teve um processo negado, pode reaplicar? Pode, definitivamente pode, tá? A única coisa que eu sugiro para você é que você tome um pouco de cuidado nessa reaplicação, porque quando você traz a informação de um outro advogado para o seu atual advogado, ele precisa saber tudo o que foi dito lá, porque senão ele pode cair em contradição e essa contradição sim pode te gerar um grande problema. E ele não vai cair em contradição porque ele é incompetente ou porque ele é um idiota ou porque ele não estava prestando atenção. É porque ele não tem a informação, tá? Então é importante você sempre trazer todos os fatos, contar a história inteira e trazer todas as informações possíveis. Pode mudar? Pode, não tem problema nenhum. Isso não vai impactar em nada no seu processo. E muitas vezes você pode até... O outro advogado pode até ter feito um trabalho excelente, né? E infelizmente não deu certo. Não quer dizer que não vai dar certo numa segunda tentativa com algumas correções que possam ser feitas aí. Então pode fazer. Quanto custa um processo de EB2NW? Depende, né? Eu não tenho um processo... Eu não tenho um produto de prateleira. Muitos escritórios têm. Eu não gosto de copiar e colar. Então eu não tenho um produto de prateleira. E por não ter um produto de prateleira, é muito difícil dizer para você que custa tanto. Cada caso é um caso. Depende do número de filhos, depende do tipo de business plan, depende do tipo de estrutura processual, depende do número de horas que o advogado vai gastar para estruturar um processo. Se de repente for um caso mais complexo, mais complicado, que exija aí um pouco mais de atenção, ele vai se dedicar mais horas, consequentemente, ele vai acabar te cobrando um pouco mais caro. Então assim, depende de caso a caso. É melhor você conversar com o advogado, o advogado vai analisar o seu caso, vai pegar todas as informações, e aí ele vai ser capaz de passar para você um valor estimado do que eventualmente vai ser gasto ali durante o seu processo inteiro. Certo? Fiquem com Deus. Grande abraço. Obrigado.